Mas eu acabei não concluindo o que eu disse. Então, a Páscoa é o centro. Aí vem a quaresma, como preparação para esse tempo. E na quaresma, a igreja propõe o que a gente chama de... Exercícios quaresmais. Dos quais o jejum é apenas um deles. Você lembra qual é o outro, Bruno? Não sei, pai. É a esmola. Opa! A caridade, esmola. Não sei. E a penitência, né? A penitência e a oração. A oração. São exercícios, são práticas. Faltei na aula. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos tentar agora explicar um pouquinho, bem rapidamente, cada um deles. Assim, a oração é oração. É, mas aí, veja, não é qualquer oração. Não é aquela oração, eu vou pegar um livro para rezar. Oração é estar com Deus. É se sentir na presença de um outro. Onde o outro muito mais tem a me dizer do que eu a ele. Não é qualquer oração. Oração não é você vomitar palavras diante de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não é? É isso. Oração é muito mais ouvir do que você falar para Deus. É a dimensão profunda da oração. Então, exercitar esse ficar na presença de Deus. Acordar mais cedo para estar na presença de Deus. Tomar distância um pouco. Desligar um pouco isso daqui. Ficar um pouco recolhido para ouvir a Deus. E vamos combinar, não é? Eu acho que ele tem muito mais a nos dizer do que nós dizermos a ele. Então, oração. Depois, a prática do jejum, como já falamos, mas compreendido. Jejum não é dieta. Isso eu queria agora, na prática mesmo. São 40 dias. É um jejum. Como que é o mecanismo desse jejum? Não vou parar de comer durante 40 dias? É uma coisa ou não? Como que é na prática? Porque tem muita gente que não sabe. Nunca fez um jejum na vida. Mas eu não posso comer? São duas coisas. A igreja fala jejum e abstinência. São duas coisas, não é? A abstinência, esses dois dias só no ano litúrgico, o que a igreja pede é a abstinência de carne. É na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Se bem que o pobre faz abstinência desde 1500, não é? Carne está difícil. Está difícil, não é? Então, o jejum não, seria a retirada, a princípio, do alimento. Porque é a coisa mais próxima, não é? É a coisa mais próxima que nos vincula com a nossa dependência, com a nossa humanidade. Mas, 60 anos para cá, vamos assim dizer, se acrescentou um pouco mais da lista das coisas a serem jejuadas. E aí entra tudo aquilo que causa ou pode causar uma certa dependência, que pode demonstrar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, não é? A nossa humanidade. Então, retirar é uma ocasião de você perceber o quanto você pode, muitas vezes, estar algemado. Ou o quanto você pode cair numa dependência. Então, o jejum pode oferecer um importante exercício de você perceber a quantas andas a sua liberdade. Então, eu posso resumir aqui uma sugestão baseada no que o senhor está falando. Se é um grande exercício da liberação, de se ver livre de uma dependência, também é válido, por exemplo, se você é uma pessoa que fala muito palavrão, e fala, putz, eu já falei, não vou falar. Porque é o mesmo tipo de exercício. É aquilo que eu estou preso, que pode me... Sei lá, ou qualquer outro tipo de... Não é só questão material, exatamente. Uma bebida alcoólica que te faz um mal, que você está preso nela. E, sobretudo, assim, em função de um bem para os outros. Porque o jejum, por exemplo, a igreja ensina que o que eu jejuei não pode voltar para a dispensa da minha casa. Tem que ir para o pobre. Ah, tem esse sentido também. É o grande sentido do jejum. Lá no Nordeste é muito... Então, Vileirão, não é você deixar de fumar e dar o cigarro para o pobre. Exatamente. Eu cresci ouvindo isso na Paraíba. Na Sexta-feira Santa, os mais pobres passam nas casas e dizem, meu jejum, por caridade, meu jejum, por caridade. Então, aquilo que você deixou de comer, em tese, deve ser para outra pessoa. Tem um grande sentido. Eu jejum, me abstenho para fazer o alimento do outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí